Você tem o direito de mudar o que não está funcionando em sua vida. É verdade. Pode ser um trabalho, um relacionamento, uma rotina ou apenas um pensamento. Se não está funcionando, mude. Tem um montão de coisa que você pode fazer aos poucos. Comece hoje. Persevere amanhã. E depois de amanhã, a cada dia que passa, você se aproxima mais daquilo. Daquilo que deseja mudar. Você vai ver que o cheirinho de novidade aumenta seu entusiasmo. Não tenha preguiça de movimentar as coisas. Limpe a alma e deixe para trás as mágoas. Pois recomeçar não é fingir que nada aconteceu. Mas aceitar que tudo se torna um aprendizado. E os erros o tornam uma pessoa mais forte, resistente. Vamos, ânimo!